E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje nós estamos aqui para uma reação que vai exigir muito controle emocional. Afinal de contas, são uma da manhã, é uma reação que eu esperava muito, eu não posso acordar as pessoas ou incomodar os vizinhos. Então, se controla e vamos ouvir Iggy, Zélia e Tinashe, duas artistas que eu amo juntas na mesma música. Dance Like Nobody's Watching, estava ansioso para ouvir de verdade. Quem me acompanha sabe que eu amo as duas, então as duas juntas, né? Para isso. Vamos ouvir de fonezinho, né? Para colaborar, aí eu edito o som para vocês ouvirem aí e vamos lá. Acabou de dar o quê? 1h03 da manhã, então já é para estar em todas as plataformas. Normalmente é pontual essas coisas, hein? Cadê? Está aqui, não está aparecendo na página dela, nos lançamentos, mas está aqui. Achei por um link no Twitter. Já vou adicionar na playlist do canal, que você pode seguir aí na descrição do vídeo. Não deixa de seguir para ficar por dentro de tudo e vamos escutar, vamos lá. Quer saber? Não vou ouvir de fone, não. Vai dar muito trabalho para editar. Super pop, super pop a batida. Bag of chips? Ai, que f***! I'm me. Do it, do it, do it for the girls. Do it, do it, do it for the boys. Maravilhoso, vamos lá, vamos lá. Isso é minha cara, Brasil, é minha cara. Tudo de volta. Tem uma ponte. Tô ouvindo uns ad-libs da Tzina, achei. Queria uma ponte com a Tzina cantando, mas... Isso que eu queria. Tem um baixo de fundo. Tem uma guitarrinha aqui. Puta que pariu. Puta que pariu. Me senti levando uma DP agora, porque foi com força. Eu não faço essas coisas, tá, gente? Foi só uma brincadeira. O que é isso, Brasil? É o single mais pop que a Iggy já lançou em muitos anos. Para começar. Para começo de conversa. E... Não sei o que falar. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, eu tô até com dor aqui na região abdominal. De segurar o êxtase. Nossa. Que foda, que foda. Tem uma pegada funky, né? Super pop. Tem uma guitarrinha. Batidão delícia. Super dançante. Estrutura completíssima. Temos ali os versos da Iggy com o pré-refrão. Que eu sinto que são as duas juntas. E o refrão com a Tinashe. A ponte com a Tinashe, né? Mais melódico. Como eu pedi. E ela me entregou. E... Fechando com a Iggy de novo. Tem uns headlips da Tinashe. Que eu também percebi. Detalhes que vão crescer muito com os fones. Tudo de bom. Eu preciso da Tinashe lacrando a minha vida com coreografia nesse clipe Providencie. Se não tiver regrado, põe a cena. A Iggy dança não é nível Tinashe. Mas podemos brincar com coreografia também. Eu amei. Eu amei. Eu amei esse... Amei. Eu esperava muito menos. E fui servido um belo de um banquete. Fui servido. Eu amei. Não tenho nada do que reclamar da música. Nada, nada, nada. Até a duração perfeita. Um pouquinho mais de três minutos. A estrutura foi perfeita. A batida é contagiante. É muito mais pop do que eu imaginava. O refrão é viciante. O pré-refrão é viciante. E eu quero aprender os versos da Iggy. E é isso. E eu quero um clipe babadeiro. Gente, é isso. O que vocês acharam desse hino? Me contem aí se vocês surtaram que nem eu. E faz aquele combo, né? Que seguidor fiel. Curte, comenta, compartilha. E se você é novo por aqui e gosta de surtar com música pop igual eu assim, você se inscreve. Fica aqui comigo pra gente curtir muito juntos sobre música pop. E ativa o sininho pra não perder notificação também, né? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Eu preciso respirar. Um beijo pra você que viu aqui até o fim comigo. E até o próximo vídeo. Fui!